Olá, galerinha! Estamos iniciando a nossa aula de inglês. Antes de tudo, good morning! Hoje a gente vai ver sobre o verbo to be na forma negativa. Como transformar frases afirmativas em frases negativas usando o verbo to be. A gente vai ver a forma negativa na frase afirmativa e interrogação. Antes de a gente começar a ver esse assunto, iremos fazer a correção das atividades que dá a aula passada. Então, peguem o livro de vocês aí na página 61, a gente vai realizar a correção. Aqui na página 61, a gente está pedindo para vocês colocarem a frase em ordem, as palavras em ordem. Elas estão aqui embaralhadas e a gente teria que colocar ela em ordem formando uma frase. Vamos lá. Aí aqui tem... Lembrando que sempre em uma frase, quando se está falando de alguém, quando tem uma pessoa, ela vem primeiro. O substantivo vem sempre primeiro em uma frase. Aqui o substantivo a gente primeiro tem que localizar é they, que significa eles ou elas. Está no verbo to be. Eles ou elas. Eles ou elas têm uma boneca. Então, é elas, né? Elas têm uma boneca. Letra B. Está vendo? Primeiro vem sempre o sujeito. We, nós, que é de quem se está falando na frase. We have a car. Nós temos um carro. Aqui na outra frase, localizando o primeiro sujeito, quem é o sujeito da frase? I. Eu. I have a kite. Eu tenho uma pipa. I have a kite. Eu tenho uma pipa. E aqui também a gente já pode revisar o assunto da aula passada, que foi o uso do have e do has. Quem lembra quando usar um ou quando usar o outro? Have é para a primeira pessoa e segunda do singular. E para a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E o has é só para a terceira pessoa do singular. Olha aqui. She has a cat. Ela tem um gato. She é a terceira pessoa do plural. Ela. Do verbo to be. Quem é o sujeito aqui nesta frase, na letra E? Bob. Bob é o nome de uma pessoa. Então, ele é um substantivo. Bob has a bow. Por que eu usei has? Porque Bob é menino. E para o nome Bob, usamos o sujeito he. Que é ele, não é isso? He é ele. Quem é ele? Bob. Então, para Bob, usamos has. Que é a terceira pessoa do plural. Bob has a bow. Letra F. Temos o sujeito he. He é ele. He has an apple. Ele tem uma maçã. Então, usamos has porque he é a terceira pessoa do plural. Do verbo to be. Peter. Também é he. Subjeito he. Peter has a book. E Peter tem um livro. Pode ser substituído por he. He has a book. Ele tem um livro. Salie and Peter. Pode ser Peter and Salie. Eu não sei qual foi a sequência que vocês usaram, mas as duas estão corretas. Salie and Peter. Ou Peter and Salie. He has a dog. Usamos have. Por que usamos have aqui? Porque estamos falando de duas pessoas na mesma frase. E esses nomes dessas duas pessoas podem ser substituídos pelo substantivo they. Que significa eles ou elas. E para a terceira pessoa do plural usamos have. They. They have a dog. Pode ser they have a dog. Ou Salie and Peter have a dog. Na letra I. We have a fish. Identificamos primeiro o sujeito. We have. Usamos have porque we é nós. A primeira pessoa do plural. We have a fish. Nós temos um peixe. E por último, temos a preposição da, que é oa, os e as. Quando aparece a preposição da, ela vem antes do sujeito. Se só tiver o sujeito, como nessas outras frases, nós usamos o nome dele primeiro para iniciar. Mas se tiver a preposição da, que significa oa, os e as, e está indicando alguém, então vem antes. Por exemplo, the teacher, que vai ficar o professor, has a flower. No caso, flower, então é a professora no feminino. Usamos has porque é, pode ser substituído teacher pelo substantivo she, ela. Ela tem uma flor. Ok gente, vocês conseguiram entender as respostas, por que usamos has e por que usamos have. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado, que eu vou orientar vocês, eu irei ajudar vocês. Vamos para a página 62 agora. Na página 62, a primeira questão, vamos praticar novamente o uso do has e do have. Já sabemos que usamos have para primeira, segunda, pessoa do singular, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Quem são eles, teacher? I am e you are, que são a primeira e a segunda pessoa do singular. Depois usamos para we are, you are, e they are, que são primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Para eles, usamos have, o verbo ter. E usamos has para a terceira pessoa do singular. Quem são eles? He, she e it. Ele, ela, coisas, animais, lugares. Se estiver falando de nome de alguém, ou lugar, ou animal, eu vou usar has. Ou o substantivo, he, she e it. Ok? Vamos lá, começar a nossa correção. A primeira frase. Say-lhe, a robot. Então, eu já sei que está falando de ela, né? É o nome de uma menina. Então, o substantivo que vai substituir é she. She é a terceira pessoa do singular. Usamos has. Bob, a new car. Bob has a new car. Usa o has porque Bob é ele. He, em inglês, terceira pessoa do singular. They, many books. They have many books. They é a terceira pessoa do plural. Usamos have. Letra D. Rita and Andy. Então, elas. Have a beautiful house. Rita and Andy have a beautiful house. Usamos have porque o substantivo que pode substituir o nome de duas meninas é they. Elas. Have. I have a big family. I é a primeira pessoa do singular. Usamos have. Sara, has two brothers. Sara, ela, she. Usamos has. Otavio has many friends. Otavio tem alguns amigos. Usamos has porque Otavio é substituído pelo substantivo he. Terceira pessoa do plural. Singular. Letra H. I have an old bag. Eu tenho uma mala velha. You have a good teacher. É a mesma coisa, pessoal. Só a gente prestar atenção. Primeira e segunda pessoa do singular. Usamos have. E só usamos has para a terceira pessoa do singular. Que é he, she e it. Ele, ela, coisas, animais, lugares. She has many pants. He has a new car. It has two windows. Há duas janelas. Então, é uma coisa. Então, usamos it e o has. We have good friends. Nós temos bons amigos. Vamos para a página 63 agora. Página 63. Nós teríamos que completar os diálogos usando as palavras dadas aqui acima. Primeira fala. Do you have a car? Está dizendo. Você tem um carro? Se aqui embaixo está dizendo I do. Quer dizer eu tenho. Então, yes. Eu uso yes. Yes, I do. Does he have a blue ball? Vocês têm. Já tiveram uma bola azul? Aí, ela responde não. He doesn't. Se está usando doesn't, então já está negando. Então, eu uso no. No, he doesn't. Não, ele não tem. He has a green ball. Ele tem uma bola verde. Green. Do they have skateboards? Vocês têm skate? Se está respondendo they, eu vou usar do. Yes. Yes, they do. Sim, nós temos. Eles têm. Então, quem quiser pausar para conferir a resposta, pode pausar. E agora que a gente já corrigiu, vamos iniciar o nosso novo assunto, que são o verbo to be na forma negativa. Vamos lá. Prestem atenção na explicação, pessoal. Verbo to be, negative for. Hoje a gente vai ver o verbo to be na forma negativa. Vamos relembrar aqui o que é o verbo to be antes de tudo. Vou passar aqui. O verbo to be é, são as pessoas e o verbo. São classificadas em primeira, segunda e aqui são a terceira pessoa do singular. E depois vem a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ok? São, eu sou, eu estou, você é, você está, ele é ou ele está, ela é, ela está. E aqui para objetos, lugares, animais. Então, esse é o verbo to be, para a gente relembrar. Vocês já viram aí nos anos anteriores e a gente vai dar essa revisada agora. Hoje a gente vai ver sobre o verbo to be na forma negativa. Então, para transformar o verbo to be em sua forma negativa, basta apenas a gente adicionar um not logo após o verbo. Aqui é a pessoa e aqui é o verbo. Então, o not vai vir logo depois, não é isso? I am, na forma afirmativa, na negativa vai ficar I am not. You are, vai ficar you are not. He is, he is not. She is, she is not. E assim sucessivamente, todos os outros. It is, it is not. We are, we are not. You are, you are not. E they are, they are not. Exemplo, numa frase, o verbo to be numa frase, usando a forma negativa. Então, é assim que fica as frases, usando a forma negativa. Eu vou pegar o verbo e vou colocar o not na frente. I am not a teacher. Eu não sou um professor. Na forma negativa, também a gente pode fazer, e vocês podem encontrar em frases, aqui na forma contraída. Na forma contraída, vai ficar I am not, you aren't, he isn't, she isn't, que é a forma contraída. Não tem o are not, vai ficar are, o n, um apóstrofo e o t, you, e a gente fala assim, you aren't. No I am not, a gente vai abreviar o am, vai ficar I apóstrofo am. I am not, you are not, vai ficar you aren't, he is not, vai ficar he isn't. E os outros, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Então, esta é a forma contraída do verbo to be no negativo. Agora, a gente vai ver a forma negativa numa frase interrogativa, usando a interrogação. Vai ficar assim. Eu não sei se vocês já viram antes, mas toda frase interrogativa em inglês, o verbo vai para a frente do sujeito, a gente muda a ordem. Na forma normal, não é I am, então na interrogação vai ficar am, I, am I, e da negativa, am I not, e a interrogação. E o are vai ficar are you not, he is, is he not, she is, is she not, e usando sempre a interrogação. A forma contraída é a mesma coisa que aqui, aren't, isn't, só que vai ficar na frente do substantivo, o verbo, vai ficar aren't I, aren't you, isn't he, isn't she, isn't it, aren't we, aren't you, and aren't they. Esta é a forma contraída na interrogação. Então, usando o mesmo exemplo aqui desta frase, na forma negativa, e para perguntar, eu não sou um professor, como irá ficar? Para ficar numa interrogação, esta frase negativa, vocês só vão seguir aquela mesma dica. O verbo vem para a frente do sujeito, am I not a teacher, eu não sou um professor, e usar a interrogação, é muito simples. Se vocês quiserem ver mais exemplos, vão olhar no livro de vocês, deixa eu olhar aqui a página. Está na página 67 do livro de vocês, os exemplos na forma negativa, e a forma interrogativa, usando o negativo também do verbo to be. Eu espero que vocês tenham aprendido, entendido a explicação. Quem não conseguiu entender, pode me chamar no privado, perguntar, tia, eu estou com uma dúvida nisso e tal, eu irei ajudar vocês, tá gente? Sem problema, não precisa se apavorar, hein? Quem quiser rever o vídeo também, não entendeu, ou me perguntar, eu estarei de prontidão para ajudar vocês, auxiliar vocês. E como exercício para casa, eu irei enviar para vocês em PDF, algumas frases, para vocês fazerem no caderno de vocês, na batalha de inglês, vocês irão traduzir a frase, na primeira linha, e na segunda, ou primeiro, vocês irão transformar a frase em frase negativa, transformar a frase afirmativa, passar para o negativo, e na segunda linha da frase, traduzir, ok? Não esqueçam de quando terminarem, enviar a foto com o nome completo de vocês e a série. Estarei aguardando, bye bye!